Música Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas e o Boletim Tempo desta quarta-feira já começou. Venezuelanos voltaram a acampar próximo à rodoviária de Manaus, lá na zona centro-sul. Um grupo de 30 refugiados veio à capital em busca de trabalho. A sombra das árvores tornou o teto de abrigo improvisado desses refugiados. Alguns trouxeram barracas, outros amarraram as redes nas árvores mesmo. A Luís é enfermeira e trabalhou por 10 anos em um hospital lá na Venezuela. Fugindo da crise, veio em busca de uma oportunidade aqui em Manaus. Agora estamos aqui ficando na rua, precisando de muita ajuda. Eu sou enfermeira, sou profissional e estamos aqui esperando que alguém de verdade nos ajude ou por nossos próprios médios ficar e tratar de conseguir um trabalho. Sem ter o que comer, o jeito é improvisar. O almoço hoje é pão com açúcar e no jantar vai ter salsicha. Atualmente em Manaus tem quase 600 venezuelanos abrigados aqui na cidade. Eles fogem da crise econômica que o país deles está enfrentando. Uma equipe da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos veio ao local para avaliar a situação dos imigrantes. O trabalho que tem sido desenvolvido com os venezuelanos nos acolhimentos é o trabalho psicossocial, orientação, encaminhamentos para a rede sócio-assistencial, assim como a busca de parcerias para que a gente possa estar fortalecendo, fazendo o processo de integração e reintegração deles na sociedade. O transporte coletivo de Manaus vai ser gratuito no dia 28 de outubro, durante o segundo turno das eleições. O pedido de gratuidade foi solicitado pelo Comitê de Combate à Corrupção no início da semana e atendido pelo Executivo Municipal. Segundo a Prefeitura, 100% da frota deverá estar nas ruas. E em Parintins, a Justiça Eleitoral já começou os preparativos para o segundo turno das eleições. Direto do cartório eleitoral do município, Tadeu de Souza traz os detalhes para a gente. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Vitor, nós estamos aqui no cartório da 4ª Zona Eleitoral, onde já são intensificados os trabalhos para a realização da votação no dia 28 de outubro, no domingo, que é o dia da eleição, o dia da votação do segundo turno da eleição, tanto para a Presidente da República quanto para o Governo do Estado. E aqui você confere nas imagens de Zé Alpimentel, funcionários da Justiça Eleitoral, fazendo aqui esse trabalho de arrumação dos boletins da votação passada, organizando tudo. Quem conversa conosco é Antônio Mariano, ele que é o chefe do cartório eleitoral, e nos dá mais detalhes a respeito desse primeiro momento aqui, já na reta final, como eu disse, começando a reta final para a votação do segundo turno, aqui na comarca, aqui na 4ª Zona Eleitoral. Nós estamos ajustando algumas coisas, já vamos fazer a carga de urnas no dia 23, é bem mais simples, e os mesários estão convocados para comparecerem no dia das eleições, quer relembrar isto, nossos parceiros, os presidentes de sessões devem comparecer ao cartório no dia 25, para pegarem a bolsa com o material. Então, este segundo turno, ele promete ser mais rápido, em que pese a complexidade eleitoral. E nós estamos nos preparando para que o eleitor tenha tranquilidade para votar no dia 7, no dia 28 de outubro. Era esse o nosso destaque aqui de Parintins. Volto com você no estúdio, Vitor. Obrigado, Tadeu. Um barco com 130 pessoas naufragou na madrugada de hoje, no Rio Amazonas, próximo a Novo Remanso, lá em Itacoatiara. A embarcação saiu de Manaus e ia para Urucurituba. De acordo com a polícia, o comandante percebeu que estava entrando água no barco e se aproximou da beira. Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil ajudaram no resgate dos passageiros e tripulantes. Ninguém ficou ferido, tiveram apenas aí perdas materiais. Uma nova estação de tratamento de esgoto foi inaugurada ontem, lá na Zona Norte de Manaus. A Prefeitura espera que até 2030, 80% do esgoto da capital seja coletado e tratado. A nova rede de tratamento de esgoto fica no Conjunto Vila Nova, na Zona Norte da cidade, e tem capacidade para tratar 61 mil litros de dejetos por hora. A meta é atender 12 mil moradores do conjunto e das proximidades. A obra faz parte das metas estabelecidas pelo município. A empresa concessionária prevê que Manaus tenha 80% de esgoto coletado e tratado até 2030. A cada R$ 1,00 que se aplica em saneamento básico, R$ 4,00 são poupados na área da saúde. Mas eu diria mais, eu digo que muitas vidas são poupadas, muita saúde é poupada, muita qualidade de vida é acrescida. A nova estação conta com tecnologia de ponto utilizando os processos de limpeza da água que foi desenvolvido na Noruega. A obra teve início em janeiro de 2016, com investimento aproximado de R$ 6 milhões. A estrutura já segue os moldes implementados na estação de tratamento de esgoto da Avenida Timbiras, também na Zona Norte. A próxima obra deve ser entregue ainda este ano, no Conjunto Xingu, na Zona Oeste de Manaus. Mais de 400 casos de sífilis congênita, ou seja, quando a mãe passa para o bebê ainda na gestação, foram registrados no Amazonas só no primeiro semestre deste ano. Uma campanha está sendo realizada aqui na capital para prevenir a doença, que é sexualmente transmissível. Essa venezuelana já está no oitavo mês de gravidez. É o segundo filho dela e do marido. Ela já fez a prevenção contra a doença no pré-natal. É muito importante para a saúde do NEM, para tudo. Tem que prevenir? Tem. Tem que prevenir muito. O Amazonas notificou no ano passado 851 casos de sífilis congênita, quando a gestante transmite a doença para o bebê. No primeiro semestre deste ano, 453 casos foram registrados, 631 em gestantes e 327 congênita. Uma vez com um diagnóstico positivo, ele tem que procurar o tratamento. 100% tratável, uso um antibiótico adequado, um tratamento adequado prescrito por um profissional. Não posso ir na farmácia e pedir um antibiótico, ou seja, uma subdose. Não, eu tenho que fazer um tratamento prescrito por um profissional de saúde. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Para se prevenir contra ela, o meio mais eficaz é usando o preservativo durante a relação sexual. E para descobrir se tem a doença, é só fazer o teste rápido disponível em 145 unidades de saúde da capital, inclusive nas UBSs. A gestante deve, no mínimo, ser testada três vezes para sífilis durante a sua gestação. Então, no início, no final e no momento do parto. E essa é a melhor forma de você diagnosticar e tratar a sífilis para evitar que a criança adquira a bactéria e tenha problemas ao nascer. A Secretaria Municipal de Saúde realiza uma campanha de intensificação de combate à sífilis até o dia 20 deste mês, oferecendo testes e orientações sobre a doença. O importante é se prevenir. Solidariedade e sabores cor-de-rosa vem tomando conta de vários estabelecimentos comerciais aqui em Manaus. É a campanha Outubro Heróico. São empresas que vendem produtos específicos para ajudar pessoas que lutam contra o câncer. O dia começa com um bom café da manhã, é claro. E com solidariedade, melhor ainda. Essa padaria no centro de Manaus aderiu à campanha Outubro Heróico. São sete empresas aqui na capital que pela primeira vez se uniram para colaborar com instituições que ajudam pessoas no tratamento do câncer. Algumas instituições são voltadas justamente para essa causa, para ajudar pessoas com câncer que não têm tanta condição. Entre elas, são as duas instituições que estão sendo ajudadas aqui no Outubro Heróico, que é o Lá das Marias e a Liga Amazonense contra o Câncer, que é o LAC. Aqui, o produto solidário é um pãozinho assado, feito com coloração de beterraba e recheio de leite. Sucesso entre os clientes. Uma iniciativa muito boa, participar dessa propaganda, entendeu? Então vamos ajudar o Outubro Rosa. Se lutar, né? As pessoas que precisam, né? Vale a pena? Vale, vale. O empresário diz que a ideia veio para ficar. Graças a Deus, né? Está começando a cair na... As pessoas estão vindo comprar, estão fazendo, estão ajudando, e isso é muito importante. Cada pãozinho custa 3 reais e 50 centavos. Desse valor, 1 real de cada unidade é destinado às instituições LAC, a Liga de Apoio à Criança com Câncer, e ao Lar das Marias, que cuida de mulheres com câncer. Nesta ação, pai e filho, que já haviam ajudado outras vezes, decidiram repetir a dose. A gente é parceiro de lá, a gente doou, ele tinha um cabelo grande, a gente chegou a cortar, fizemos a doação para as crianças lá no GAC, né? Para a gente é um prazer. Eu sinto muito feliz, porque eles estão necessitando, e eu posso ajudar com o que eu tenho, então eu fiz uma boa ação. E quem quer manter a casa bem decorada, também pode ajudar as instituições. Nesta loja, no centro de Manaus, tudo rosa, para praticar a ação solidária. Na venda desses produtos, 10% são destinados ao LAC e ao Lar das Marias. As opções por aqui são diversas. A gente sabe o quanto pesa essa doença na vida das pessoas, né? E ajudar nunca é demais. Por mais que seja pequena essa ajuda, mas é onde faz a diferença. Se você conseguir ajudar, juntar uma massa maior de pessoas para ajudar, fica menos pesado para cada um, né? E o resultado é muito maior. Então a gente não poderia ficar de fora. A ação solidária acontece até o dia 31 desse mês. Que legal, hein? Não custa nada ajudar. E daqui a pouco, às 10h40, tem programa da comunidade, o Agora, com ela, Márcia Lasmar, que já está aqui no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. Conta pra gente aí quais são os destaques do programa de hoje. Bom dia, Vitor. Um ótimo dia pra todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. Nos destaques de hoje, a gente vai trazer que a quadrilha suspeita de matar um motorista de um aplicativo que foi encontrado amarrado e com uma faca cravada em um dos olhos foi presa. Enfim, essa quadrilha foi presa. Agora, o detalhe é que a quadrilha diz que quem matou o motorista foi o único que está foragido, que é um jovem de 19 anos, e que ele teria cravado a faca no olho desse motorista do aplicativo. A polícia já divulgou que essa quadrilha faz parte de uma organização criminosa e já era mesmo especialista em roubar carros e cometer latrocínios. É destaque que a gente vai trazer. Vamos pra Canutama, no interior do estado, e a gente vai trazer que um homem foi preso, suspeito de estuprar a própria filha de 3 anos de idade. Um verdadeiro absurdo, uma barbaridade. E a gente vai trazer o destaque hoje no nosso programa da comunidade. Aqui na capital, o professor, que foi acusado de aliciar, de estuprar meninas da escola pública, tentou forjar a própria morte. A polícia descobriu e ele que estava respondendo o processo em liberdade foi preso mais uma vez. Você está acompanhando as imagens dele aí no momento da prisão. É destaque que a gente vai trazer hoje no nosso programa da comunidade, que começa às 10h40 e vai até meio-dia por causa do horário eleitoral gratuito. Então, fica ligado, 10h40, a gente se vê. Vitor. Obrigado, Márcia. Bom programa pra você. Nada. O Boletim Tempo de hoje termina aqui. Não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais, na página da Em Tempo no Facebook e também no YouTube. Um ótimo dia pra você e nós temos um encontro marcado amanhã no mesmo horário. Até lá. Tchau.